Uma boa notícia agora, uma obra bastante aguardada na zona sul aqui da capital foi inaugurada ontem à tarde, graças a Deus, coisa boa, a ponte das três ruas que interliga ali o bairro dos bancários ao campus 1 da UFPB e que promete desafogar o trânsito da região. É uma notícia que mexe com o seu cotidiano, que mexe com a sua vida, com a sua mobilidade. Mesmo que você não mora por ali, que você não mora ali nos bancários, naquela região, você passa por ali para ir para outro local e sempre ficava preso no congestionamento. Os investimentos da obra passaram dos 15 milhões de reais. Vamos ver agora na reportagem do Simon Cavalcante a inauguração. Na tela. São 80 metros de comprimento e 25 de largura que comportam duas faixas em cada sentido, além de calçada e ciclovia. A ponte, com 15 metros de altura, interliga a rua Tabelião Stanislau Eloy, que contorna a UFPB, com a rua Bancário Valdemar de Mesquita Cioli, nos bancários, região conhecida como as três ruas. O investimento de mais de 15 milhões de reais do governo do estado veio com o objetivo de desafogar o trânsito da principal avenida dos bancários, que também é via de acesso a diversos bairros da cidade. É uma obra de grande valia para a mobilidade urbana, porque vai desafogar o tráfego da principal dos bancários. A obra foi feita em parceria com a prefeitura, que ficou responsável pela construção do Parque Linear das Três Ruas, interligado com a ponte por meio de duas rotatórias. Cada vez mais a cidade está crescendo, essa área é uma área de expansão e de adensamento que está se tornando, então nós temos que fazer o planejamento de opções, de interligações entre bairros, acessos, e isso é que a gente tem feito prefeitura e governo do estado, e cada um fazendo uma parte, porque dessa forma nós vamos poder fazer muito mais na hora que você soma as equipes técnicas, as equipes técnicas, os projetos, os recursos, a gente entrega muito mais para a cidade de João Pessoa, essa cidade que está crescendo muito e que nós temos que buscar resolver os problemas, não só de hoje, mas também projetar o futuro. Imagine você tirar daquela avenida principal lá dos bancários todo esse fluxo de veículos, vai ser todo por aqui agora, quem vai para o hospital universitário, quem vai até para aipta as pessoas, pode ir por aqui rapidamente, sem ter que passar compartilhando e dividindo o trânsito aqui na frente da universidade. Então é uma obra de mobilidade pensada, porque junto com a outra obra que ligará o hospital universitário ao alto plano de Cabo Branco, ela vai permitir que você interligue bancários, alto plano, Castelo Branco e em direção, logicamente, a etapa de pessoa. A via do Atlântico, que é do alto plano até o hospital universitário, está prevista para nós concluirmos em março, que também vai dar uma melhoria na mobilidade urbana de toda a região aqui do sul. A nova via também facilita o deslocamento de pedestres, inclusive de quem utiliza as três ruas e o entorno da universidade, para a prática de atividade física. Maravilhoso, era necessário, com certeza era necessário, porque os bancários é assim. Muito bem, deixa eu convidar você que está assistindo agora ao nosso programa para pegar carona junto com o Cláudio Cunha, que está lá nessa ponte que foi inaugurada, ele saiu do comecinho ali, dos bancários, está atravessando a ponte toda, sentido lá o FPB e a gente de carona com o Cláudio Cunha, meu amigo, dá seta aí, meu amigo. Tá de brincadeira? Entrou e não deu seta, agora ele deu seta para entrar aqui, ó, à esquerda. E a gente nesse rolezinho, nesse passeio ali com o Cláudio Cunha, fazendo a primeira rotatória, são duas, tá? Duas rotatórias geradouros foram construídos aqui nessa ponte que liga essas duas regiões, bairro dos bancários e para quem acessa ali a região também da UFPB. Aqui, ó, o segundo, a segunda rotatória e segue ciclovia de fora a fora, como o Simon mostrou agora, que é para o ciclista, também para você que faz aquela caminhada, para você que faz aquela corrida matinal. Ou no finalzinho ali, ó, da tarde, a calçada do outro lado, a jardinagem, ficou muito bonita também. É a população ganhando esse presente e a mobilidade, é notícia, é uma obra que mexe aí com a sua decoração de Natal ali também. Olha que bacana! Tem uma quadra aqui na lateral, é uma obra que mexe com a sua mobilidade, que muda um pouquinho da sua rotina. Aqui também, parquinho para as crianças. Você viu ali que tem uma quadra poliesportiva e nessa carona, junto com o Cláudio Cunha, o nosso motolink. Obrigado, Cláudio Cunha, que me...